Na, 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 na A fita do Bonfin tá pra partir já A santo não se basta só pedir pra já A sorte é um mantra diferente lá Tudo passará Vinte anos de esmola espiritual Todo plano que se quebra em corpo é todo amor Não se recebe, não se enxerga em cor de sol Extrema fonte de vontade As mandingas e os segredos de alquimia Pra curar amor ferido até por traição Lavando a mente de toda tristeza Tudo passará Quando a hora chegar eu tenho brilho Quando o brilho apagar eu sou constelação Não perco o timing, nem tudo é dinheiro Só sei ser inteiro, não sei ser pela metade As mandingas e os segredos de alquimia Pra curar amor ferido até por traição Lavando a mente de toda tristeza Tudo passará Quando a hora chegar eu tenho brilho Quando o brilho apagar eu sou constelação Não perco o timing, não Não é só dinheiro, só sei ser inteiro Não sei ser pela metade Na 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 Mãe